E salve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba. Galera, estou aqui, quero mostrar para vocês os lançamentos da Tajima no TDT 2021. Para isso, meu brother, o Lucão, que manja tudo, cada detalhe de cada guita, vai estar apresentando para a gente, falando das especificações e tudo mais. Né, Lucão? Exato, eu sou o Lucas, sou desenvolvimento aqui da Tajima, trabalho diretamente com o Zaganin. E eu vou apresentar para vocês os modelos que a gente está trazendo para esse ano de 2021. Para esse TDT. Bora? Vamos nessa? Vamos conhecer. Vamos lá. Esse daqui é o Rupture 5. É um baixo que a gente está trazendo aqui com um conceito multiscale. Então, uma escala de 34 polegadas aqui embaixo. Aqui em cima uma de 35.5. O que isso gera? A gente aumenta a escala aqui na parte de cima. Geralmente para o cisão não ficar tão solto. Então ele tem uma definição melhor, uma tensão maior aqui. Então o punch para tocar esse instrumento aqui é bom demais. Captação passiva. O pré dele é ativo. Então tem a bateria aqui dentro dessa tampa. Aqui na parte de trás do corpo. Essas lindas marcações aqui que a gente criou aqui com um design meio automobilístico. Ele tem essa cor aqui que é a Black Onix. A gente tem mais outras três cores bem lindas aqui que estão atrás de mim. Cara, essa cor. Vocês acertaram essa cor de uma tal maneira. Essa daqui é uma cor que a gente chama de Golden Coffee. Tem um dourado aqui em cima. Um degradê do café para o dourado. Então como que acontece essa tinta e essa pintura aqui. A gente pinta a guitarra inteira de dourado. E vai dando a mão com o degradê aqui do marrom. Então para acertar essa tinta aqui foi bem difícil. Porque o marrom ele começa a ficar um pouco avermelhado. Então foram vários testes ali com o pessoal da pintura. Com o Erivan, que é um grande artista. Para chegar nesse resultado aqui que ficou lindão. Eu mostrei no canal, não está aqui. Mas a True Range dessa cor, né mano. Puta, ficou surreal. Surreal, cara. Essa é uma das minhas favoritas. É a Rocker Cosmos. Ano passado a gente lançou a Jet Blues Cosmos. Que é a versão semiacústica dessa guitarra aqui. Então, sólida. Corpo de cedo. Ela é um pouquinho mais fina. Bem Rock and Roll. Meu Deus, você consegue vir com a câmera aqui perto, cara? Tem que pegar esses detalhes aqui, né. É muito linda, cara. Os acabamentos, a... A gente desenvolveu esses shapes, comfort shapes aqui. Tanto aqui no acesso do cutway. Essa parte aqui para o shape da barriga. E uma coisa legal é que aqui foi a primeira vez que a gente aplicou a tecnologia 3D de usinagem. Então a gente faz esse modelo aqui todo no 3D. E usina no 3D também. Então a gente elimina um pouco da parte de ficar lixando. Então prepara bem o corpo para só passar uma mão na lixa. E isso gera... Vou explicar o varitone. Essa parte aqui gera mais padronização e um shape mais elegante. Esse aqui é o nosso controle de varitone. Ele vem da JetBlue Cosmos, que a gente lançou ano passado. E ele é basicamente... São 5 presets que atuam nas frequências de tonalidade. Então a gente fala que é como se fosse um au-a aqui. O tipo de som. E esse varitone junto com o controle de tonalidade abre uma gama de possibilidades de timbre gigantes. Mais ou menos uns 20. É bastante coisa, cara. Tarracha com trava, umas cores lindas, todas com escuro perolado, captação de alnico. Essa guitarra é incrível. A gente está fazendo uma especial para o Rafa do Far From Alaska. Então ele vai estar com um álbum novo. Ele vai tocar com uma guitarra linda também especial para ele. Então vai ser bem legal. Que bacana. Linda, linda. Pessoal, não esquece de deixar nos comentários depois aí qual dessas guitarras que você achou mais legal. Qual que você quer ter aí para você? Deixa nos comentários depois que eu estou curioso também. Olha, eu estava procurando essa danada aqui. True Range 7. A gente lançou faz uns dois anos a True Range com uma cara um pouco mais de boutique. Então com um tampo de embuia e o corpo de cedro. Aqui ela é toda de cedro. Conseguimos aplicar umas cores bem legais assim. Que são bem condizentes com o público-alvo desse tipo de guitarra aqui. Então esse preto fosco aqui que ficou lindo, open pore. O Golden Coffee que é demais. Que eu sei que você está pirando já. Cara, olha esses detalhes, cara. Não tem o que falar, mano. Qual que é o processo para conseguir deixar esses poros abertos, cara? É a madeira bem crua mesmo. Então ela não passa pelo processo de poliéster. Que é o que deixa a madeira lisa e fecha os poros. Então ela tem os poros abertos, então tem menos verniz. Então a parte do som é um pouco mais aberta. Ela trabalha melhor aqui a madeira. Esse vermelho ali, cara. Olha como... É, cara. Esse captador aqui é um captador do Zaganin. É o BDB7. Essa linha toda está vindo com captadores do Zaga? Captadores do Zaga, cara. Tem que apontar para mim o microfone quando eu falo, né, Belmiro? Então, bem legal. A gente trouxe essas cores aqui. Tem uma silver ali que é bem linda também. Uma galera do canal, eu fiz o vídeo da... Mostrando a True Range e falei que eu tenho interesse em roubar para mim a de seis cordas. Está todo mundo me desafiando. E talvez eu encare esse desafio. Tem seis, sete e oito cordas. Exato, exato. Lucão, será que eu dou conta de tocar com a de oito cordas, cara? Cara... Os caras falaram aqui por causa do Two Hands. Do Two Hands ali, sim. Mas vai ser complicado você chegar nas notas mais graves, né, cara? Mas seria muito legal, uma experiência top. Tenho certeza que você vai desenrolar, pô. Vamos conversar sobre isso depois? Por favor. E tem que ser essa cor, né? Tem que ser essa cor. Tem que ser essa cor. Beleza. Tem que ser essa cor. A dúvida agora é sete ou oito cordas. Era seis. E agora a dúvida já é sete ou oito. Tem que abusar e ir para de oito logo e... Os caras vão gostar mais. O pessoal vai gostar mais. Deixa nos comentários também, porque quero ver o Alabama se fedendo. Meu, e olha isso, cara. As cores estão sensacionais, realmente estão lindas. As cores estão maravilhosas. Olha, cara. É um purple, um roxo direto para o cinza. Então fica um efeito muito interessante aí na guitarra. Show. Showzaço, cara. Bom, o que que eu vou falar dessa guitarra? É outra que você vai levar também? Olha, se a gente for pensar que eu entrei na Tajima com a Estela, com o single coil e depois de conversando para se adaptar um pouco mais a minha pegada, a gente trocou pelo humbucker. Eu não consigo tirar da minha cabeça que vocês pensaram um pouquinho em mim quando fizeram esse modelo. É uma guitarra mais simples, legal pra caramba. E é lógico que isso daí também impulsionou bastante, que era algo que estava faltando na linha, né? Então a gente decidiu trazer essa guitarra aqui. Captação de alnico, ponte e dois pivôs. Então é uma guitarra simples, precisa, que cumpre o que promete. Veio pra contemplar a nossa linha e complementar ela de um jeito muito legal. Essa pintura aqui tem um detalhe muito interessante, que é uma cor camaleão. Então ela tem um violeta que vira um roxo e um marrom amarelado. Não sei se dá pra pegar aí na... aqui na parte do shape talvez dê. Então uma cor linda, matching headstock, tarraxa com trava, uma guitarra bem moderna, bem pegada mesmo, rock'n'roll. Eu vou sair do TDT com duas guitarras. Essa aí provavelmente é oito cordas. Vai ter vídeo pra gravar, cara. A gente tem que pedir pro universo as coisas, eu já fiz minha parte, agora o problema é de vocês. Tá mentalizando bem, bem, bem. E essa guitarra aqui, a gente tem algumas cores legais também, por favor. É a Black Onyx. Ela é um preto com um acabamento metalizado. Ele tem um metalizado prata mesmo. Então dá esse acabamento muito interessante. E ali na parede, a Silver Burst. Cara, eu não sei se eu tinha visto a Silver Burst. Acho que passou despercebível. Mentira. Tudo mentira. Eu não acredito em nada que esse cara fala. Esse cara só fala abobrinha. Eu quero dizer uma coisa aqui pra você que segue ele no canal dele. Ele invade as coisas dos outros. Ele fala só mentira. Nunca acredita nele. Obrigado. É porque eu vou invadir ainda a entrevista dele. Ele já tá te contando antes. Meu, se liga nessa ideia aqui. Sabe aquela pentatônica que todo mundo conhece? E o primeiro desenho mesmo da penta? Pensando num acorde de Lá menor, o cara vai fazer uma pentatônica em Lá menor, né? Agora, imagina você pegar um trecho dela. Só esse meinho aqui. Quatro notas apenas. E você vai subir um intervalo. A mesma frase subindo um tom e meio. E agora volta só meio. Eu vou subir um tom e meio de novo. E vou voltar meio de novo. Repararam que eu criei um padrão? Eu subi um tom e meio, voltei meio. Um tom e meio, voltei meio. E isso dá um efeito com notas cromáticas do improviso surreal. Meu, essa é uma das ideias que a gente aprende no curso de guitarra curando o seu improviso. O meu curso que era entregue pelo WhatsApp, agora está na Hotmart, com todo o suporte da Hotmart. Mas eu continuo colado no teu WhatsApp, cuidando da sua evolução todos os dias, 24 horas por dia. Meu, você tem que conhecer esse curso. Clique em Saiba Mais, que eu tenho certeza que você vai pirar com esse rolão, né? Te espero por lá. Cara, falar dessa guitarra aqui, que já é um clássico, né, cara? Parece a mesma guitarra, mas não é. Então, é uma guitarra muito top que a gente está lançando agora. A gente fez em parceria com o Juninho. Essa daqui é a J1 Modern, porque ela segue o shape de Modern Strat, que é o mesmo shape que a gente usa na Estela. Então, por isso que os arredondamentos são pequenos, não é arredondado a nível de mais trato. Então, é isso que é a primeira impressão. A captação não é mais sem mordanca. A gente está usando a captação do Zaganin aqui, desenvolvido junto com o Juninho e a Fran também. Então, puta captação, cara. Puta processo de desenvolvimento muito legal. Ponte Gotô, Floyd Rose, Tarrachas Gotô também. Esse headstock que a gente começou a usar na Arrow há um tempo atrás, a gente colocou na linha toda aqui do Juninho. Agora ela vem em escala escura, pau-ferro. Com essas marcações muito legais de Madre Pérola aqui, que ficou a frase... Acho que Jesus é minha salvação em hebraico, que a gente já usa essa marcação aqui no violão e a gente aplicou na guitarra e é muito legal. Eu estava conversando com o Juninho a respeito das chaves, que ele está falando sobre a ligação paralela em série. Sim, sim, cara. Na realidade, essa guitarra aqui está com uma ligação em split. Ela splita tanto o da ponte quanto o do braço. E antes era um push-pull, cara. Aí resolvemos modernizar, trazer uma coisa mais cromada, um ar mais moderno para a guitarra, por isso que a gente está usando essas chaves micro-switch. E os traços são de inox. Eu sei que você curte pra caramba. Eu amo inox. Então essa guitarra é uma guitarra parruda, cara. A gente voltou com a cor vermelha aqui no Sparkle, no craquelado, que era algo já muito clássico. Então a gente está fazendo de volta. Ela tinha ficado branca, agora vermelha de novo, que é uma marca registrada do nosso incrível Juninho Afran. E treta, né, essa pintura, né, cara? Sim, cara. Ela é um processo químico que uma seca mais rápido que a outra e esse craquelado acontece de uma forma aleatória. Então cada guitarra é única. Que sensacional, cara. Legal. Lindo, cara. Lindo instrumento. Demais. Outra maestria do nosso mestre da pintura Erivan. Vamos lá. DW. DW, eu cheguei na TDT, na terça, o Betão da Barra Milks estava com o cúmulo na mão, falando quero um reaction seu só para ver o que você acha. E, cara, dispensa comentários, visual incrível. Parruda, é, um Qt de Maple. Ela é farruda em relação ao visual, a madeira, a captação. Aqui é uma guitarra muito high-end, assim, é o que a gente consegue atingir de melhor lá na China. Sucesso nos Estados Unidos, porque a gente lançou ela primeiramente lá, faz uns dois anos mais ou menos. Começou a bombar nas redes sociais e a gente decidiu trazer aqui para o Brasil. Tampo de Qt de Maple, African Mahogany, Roasted Maple, que para quem não sabe, o Roasted Maple é um maple que ele passa por um processo de cozimento mesmo, então é como se fosse na cozinha. E ele fica mais escurecido e com muito mais estabilidade. É, eu lembro por conta da NTM que também tem... Você também já fez um review lá, veja, um review é bem legal também. Tá racha com trava, escala de Bolivian Rosewood, captação de Alnico, ponte dois pivôs, essa cor linda, que é o Transparent Blue Fade. Cara, esse tampo tá... É incrível, cara, dá um efeito muito bonito. Temos também algumas outras cores aqui muito legais, aqui atrás. Transparent Brown, e aquela ali na parede é o Transparent Black. Lindas, hein, pessoal? Caramba, eu espero que você esteja focado no vídeo aí, hein, cara? Eu falo para todo vídeo, para a galera fechar a aba pornô, Lucão, porque a galera fica querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Presta atenção, velho, no rolê, cara. Olha a cada guita maravilhosa. Vídeo especial de lançamento do TDT, meu. Puta honra fazer esse vídeo com você, cara. E essa daqui é a T-550, então uma Telecaster que precisava na nossa linha. A gente estava com uma Telezinha ali na linha TW, que é a TW55, algo iniciante, intermediário. Depois, só na linha Brasil com a T-910, ela entra em uma faixa que a gente estava precisando atingir, que é uma guitarra intermediária semi-pro. Então, corpo de Alder, clássico, braço de Maple, escala de Maple ou Techwood, tarracha vintage. Esse friso aqui que dá todo um charme na guitarra. A gente espera que o domingo não chegue mais perto aqui nessas horas aqui. Essa daqui é a Candy Apple. Será que é esse friso, galera? O friso dá um detalhe muito diferente na guitarra, dá um contraste muito interessante. Que legal, pessoal. Eu quero que vocês observem cada detalhe da guitarra, porque vocês vão achar a guitarra perfeita de fabricação do início ao fim. Legal, uma tele parruda, cara, que já vai agradar muitos gostos aí, e a gente estava precisando muito disso na linha. Ela vem em cores mais vintage, assim, bem tradicionais. Esse daqui é o Candy Apple, que é uma cor clássica. A gente tem ela na cor Sunburst também e na preta. Linda, linda. Parabéns, cara. Os lançamentos estão incríveis. Lucão, esse foi o ano que mais teve lançamento de guitarra, cara? Cara, era pra ter mais, inclusive. Mas a gente decidiu fazer mais picados os lançamentos, assim. E o legal daqui desse ano é que a gente conseguiu, a visão era fazer lançamentos pontuais pra vários nichos e da nossa pirâmide de produtos aqui. Então a gente tem algo mais simples, algo intermediário e algumas coisas muito elegantes e profissionais que a gente vai apresentar aqui pra vocês. Que animal, galera. Pô, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente vai gravar um outro vídeo mostrando os violões, velho, né? É, tem um monte de coisa também. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, senão você vai perder a porcaia. Você tá maluco, velho? Vai perder o vídeo dos violão, cara. Você não tem como fazer isso. Viu? Pra seguir você nas redes sociais. O meu Instagram é Lucas Faresi. Só procurar lá. Só me seguir. E a gente troca umas ideias também. Alabama, parceiraço. Valeu, galera. Gente, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Falou, valeu! Tchau. E aí